A quadra estava cheia para o primeiro dia do acampamento de handebol, organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade, em parceria com a Federação Paraibana. Esse primeiro acampamento superou todas as nossas expectativas. Nós estávamos esperando em torno de 60, 70 alunos. Estamos com 72 alunos em quadra, 5 professores, o professor ministrante do acampamento, mais 4 professores da Paraíba e estamos muito felizes, mostrando que o handebol da Paraíba está vivo, está forte, está firme. Meninas de várias cidades da Paraíba estavam atentas às orientações do técnico de base da Seleção Nacional, que veio à Campina Grande exclusivamente participar desta primeira etapa. Os nossos polos de handebol sempre foram no Nordeste. A maioria das nossas atletas que hoje estão na Europa e que hoje servem à Seleção Brasileira, muitas saindo do Nordeste. Então é nesta idade, descobrindo o talento, lapidando o talento, possivelmente elas chegarão à Seleção Brasileira e jogar Mundial e Olimpíadas. Carolina faz parte da Seleção Paraibana de Handebol de Areia, mas está confiante em, quem sabe, atingir o grande objetivo dela, que é um dia chegar à Seleção Nacional. É um sonho para qualquer menina que está aqui, todo mundo, todas nós que jogamos, a gente tem um sonho para estar na Seleção Brasileira e a gente está treinando para isso, a gente vai treinar hoje, sábado e domingo, para a Seleção Nacional. Neste momento, o apoio da família é um diferencial à parte. Glauber veio de João Pessoa acompanhar a filha. Algumas atletas foram selecionadas nos colégios e a minha tive a sorte de ser, e estamos aqui também torcendo para que ela fique. Ele acredita que esta ação poderá colher muitos frutos no futuro, mas que para isso é preciso fortalecer o esporte amador no Brasil. A Paraíba sempre foi destaque na modalidade de handebol. Tivemos inúmeros atletas, alguns deles até contemporâneos meus, no tempo em que eu também bati a pelada. O que falta, e aí seria bom que as entidades pensassem, é patrocínio, é incentivo, porque você sabe que o esporte amador é um esporte sofrido nesse país. A gente só pensa em futebol e raramente essas outras linhas de esporte terminam sempre sendo esquecidas. Vamos torcer para que as entidades, os órgãos, as empresas, investem em patrocínio, porque a despesa é muito grande. O acampamento acontecerá durante todo este final de semana aqui em Campina Grande. Mas em outras oportunidades, a Paraíba estará recebendo novas categorias para a mesma avaliação em outras cidades. Nós estivemos semana passada em Maceió, com o masculino. Vamos ter aqui em julho e vão correr as duas categorias paralelas. Para chegar em setembro, a gente levar todo mundo para o centro de treinamento da confederação e de lá tirar a base do Brasil no handebol do futuro. Agora em julho, na cidade de João Pessoa, ele vai sediar duas etapas. O juvenil feminino e o infantil e cadete masculino. Até meados de julho está se realizando lá em João Pessoa.